chegar e encontrar vocês aqui, amigos e irmãos, a semana inteira eu quis estar neste lugar de adoração e vida, de adoração e vida, lugar de adoração e vida. Na 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 Cada passo Ele ordenou em boa companhia de bondade E fugi da ocasião que me faz errar E por isso eu vim buscar a paz neste lugar De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que iluminasse os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Concedem-nos que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto E gozemos sempre de suas divinas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Uma santa noite a todos Sejam muito bem-vindos ao nosso home pray A nossa casa de oração Seja bem-vindo, a casa é sua Assim também como nós estamos felizes por ser acolhidos na sua casa também Você que abre as portas da sua casa nessa noite Para que a gente adentre como irmãos E juntos fazemos uma noite de louvor A nosso Senhor Jesus Cristo Diga comigo nessa noite A minha casa é casa de oração A minha casa é casa de oração Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus A casa é Tua A casa é Tua Pode entrar Pode entrar O meu coração é Teu Senhor O meu coração é Teu Senhor Pode entrar Pode entrar E nele fazer morada E nele fazer morada Seja bem-vindo Senhor Seja bem-vindo Senhor Eu quero aqui nessa noite acolher a todos que estão rezando conosco Que estão entrando aqui no nosso chat Rezando conosco nessa noite Você já vai digitando de onde você está falando O teu pedido de oração E a gente vai acompanhando aqui Eu quero dar as boas-vindas a Gilvânia Torres A Lieda Gama Fabrícia Ferro Que pede oração pela saúde de um recém-nascido Tomás Davi Também a Gorete Agra Renato Silva Lilian Maria Também Fabrícia pede oração por Mayara e Tairones Quero também dar as boas-vindas a Marinádia Ferreira O Sandrinho Almeida A Lieda pede oração pelas suas filhas Ediene e Edna Seja bem-vinda também Genilda Bezerra Seja bem-vinda Ana Soraya Niédia Santos Que pede pela paz do mundo A Marinádia pede pela sua casa Que seja realmente uma casa de oração Quero também dar as boas-vindas ao Gilmar José Gilmar de Lima Que reza pela paz nas famílias Gilmar lá de Maribondo Amanhã estarei em Maribondo O pessoal de Maribondo amanhã estarei lá Numa grande noite de oração Lá na capela de Nossa Senhora das Graças Nós estaremos abrindo o trido de Nossa Senhora das Graças Em Maribondo Gostaria de ver vocês que sempre estão conosco aqui nesse home pray Nessa noite de oração rezando conosco Onde nós poderemos estar juntos Olho no olho rezando Unidos como irmãos Quero dar as boas-vindas a quem mais? A Silvana Pereira Que pede oração pela sua família E pelo fim da pandemia O Gustavo Lucena Quero também dar as boas-vindas A Elzineide Souza Que pede oração pela sua família E pela família de sua amiga Genilda Franciele Gomes Que pede pelo seu anjo da guarda Porque está com o seu amigo, melhor dizendo Que está com depressão Pede o anjo da guarda também, né? Precisamos ter uma devoção ao anjo da guarda Como vai dizer São Padre Pio Fátima Sampaio Gustavo Lucena Roberta Viva Quem mais aqui conosco? Gislaine Braz Ivanise Silva Arleide Ferraz Sejam todos bem-vindos Arleide lá de Rio de Janeiro Está nos acompanhando Pede por todos os doentes Pela conversão de todos os pecadores De todos os desempregados E ela proclama também nessa noite A minha casa é casa de oração Que nós possamos proclamar isso A minha casa é casa de oração E assim a gente expulsa Satanás A gente expulsa o mal do nosso meio Porque Satanás não fica no lugar que tem oração A minha casa é casa de oração Proclame isso Proclame isso nessa noite A minha casa é casa de oração Que proclamemos isso sempre Todos os dias A minha casa é casa de oração Onde nós celebramos a solenidade de Cristo Rei E a gente já pode nessa noite dizer isso Jesus é o meu Rei Jesus é o Rei da minha vida Jesus é o Rei da minha casa Jesus é o Rei da minha família Vai convidando o Senhor nessa noite Que Ele venha reinar no Teu lar Vai dizendo isso Vem Senhor Jesus Vem reinar no meu lar Vem reinar na minha casa Vem reinar na minha vida Vem Senhor Jesus Vai pedindo isso nessa noite Reza conosco E vai proclamando isso na Tua vida A minha casa é uma casa de oração Aqui é o Senhor que dirige É o Senhor que governa Eu Te dou Senhor As rédeas da minha vida Eu Te dou Senhor O leme do meu barco Eu Te dou Senhor A direção dos meus sentidos Da minha família Da minha casa Diz isso nessa noite Eu quero Te dar Senhor Jesus O controle dos meus sentimentos Das minhas emoções Vai proclamando isso nessa noite Jesus como o Rei das nossas vidas E eu quero dizer a você Estava com saudade Nós ficamos sempre uma semana aí longe E quando a gente se encontra É essa alegria Eu tô vendo que tem muita gente Que participava do início Do nosso home pray Que eu nunca mais tinha visto aqui E estão voltando hoje aí Eu gravo o nome de todo mundo A Lieda Nunca mais tinha aparecido A Michele também A Fabrícia Ferro Eu nunca mais tinha visto aqui No nosso grupo de oração Então sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Nós nunca paramos o home pray Nós estamos sempre aqui Toda segunda-feira E nós queremos Sempre estar de portas abertas Para vocês Que voltam a essa casa de oração Sejam bem-vindos Que Deus abençoe Vamos cantar isso mais uma vez Todos esses dias esperei Todos esses dias esperei Eu vim contando as horas Eu vim contando as horas Para chegar E encontrar vocês aqui Amigos e irmãos A semana inteira Eu quis estar neste lugar De adoração e vida De adoração e vida Lugar de adoração e vida Cada passo Cada passo Ele ordenou Em boa companhia devo andar Em boa companhia devo andar E fugi da ocasião que me faz errar E fugi da ocasião Que me faz errar E por isso eu vim buscar A paz neste lugar De adoração e vida Lugar de adoração e vida Lugar de adoração e vida De adoração e vida De adoração e vida Jesus nesta noite Vá transformando a tua casa Como está a sua casa hoje? Como está o seu lar hoje? Como se encontra o seu coração Nesta noite de hoje? Eu quero te convidar Eu quero te convidar nessa noite A ir pedindo ao Senhor Que o teu coração Que a tua casa Tua casa interior A tua casa física Vá se transformando Nesta casa de oração Neste lugar de adoração Neste lugar de vida Porque muitas vezes O mal grita em nós Porque muitas vezes A morte, a enfermidade Ela insiste em falar mais alto Nas nossas vidas Muitas vezes o pecado insiste Em falar mais alto em nós E eu quero te convidar Nesta noite A ir pedindo ao Senhor Vai dizendo Vem Senhor Jesus Vem transformar o meu coração Vem transformar a minha casa interior Vem Senhor Jesus Transformar o meu lar A minha família Vem Senhor Jesus Vem fazer da minha casa Uma casa de oração Vem fazer da minha casa Um lugar de adoração Como dizia Santa Teresinha Do menino Jesus Que o meu coração Seja uma patena Senhor Onde tu possa deitar O teu corpo sagrado Que o meu coração Seja um lugar de adoração Eu não sei hoje Como se encontra a sua casa Mas quem saiba A discórdia Tenha reinado no teu lar Quem saiba A gritaria Tenha reinado no teu lar Eu não sei hoje O que tem reinado Mas eu quero pedir a você Nesta noite Vai convidando o Senhor Vai convidando o Senhor Para que ele reine Na tua casa Que cessem Que cessem toda gritaria Que cesse toda discórdia Que cesse toda desunião Todo desamor Que cesse nessa noite Todo espírito de traição De intriga De inveja Que seja dissipado Dos nossos lares Todo espírito De divisão De desunião Vai pedindo isso ao Senhor Que sejam dissipados Dos nossos lares Todo espírito De medo De enfermidade De depressão De ansiedade Que caia por terra Agora Tudo que se levanta Contra a salvação Dos homens Tudo que se levanta Contra a santidade A perseverança Das famílias Vai pedindo isso Nesta noite O que tem tirado A tua paz Agora apresenta Ao Senhor Apresenta Ao Senhor Agora As tuas Angústias Apresenta Ao Senhor Agora As tuas Aflições Vai apresentando Ao Senhor Irmão Não queira Lutar Só Quem sabe Você tem vindo Lutando Sozinho Com as tuas Próprias Forças Mas nessa noite O Senhor Quer guerrear A teu favor Vai dizendo Isso A nossa Frente Está o Senhor Dos exércitos É o Senhor Que combate Por nós É o Senhor Que combate A nosso favor Vai repetindo Isso Reza comigo A minha Frente Está o Senhor Dos exércitos Vai dizendo Isso Para o Senhor A nossa Frente Se você Está com a sua Família Aí agora Pega na mão De quem está Do teu lado E diga A nossa Frente Não precisa Nem olhar Para essa pessoa Continua com seus olhos Fechados Em oração Vai dizendo A nossa Frente Está o Senhor Dos exércitos A frente Da nossa Casa A frente Da nossa Família Proclama Isso Irmão Quem sabe Você tem Proclamado Maldições Quem sabe Você tenha Proclamado Palavras Negativas Como por exemplo Não tem Mais jeito Eu não tenho Mais forças Eu vou Desistir Nessa Noite Reza Diferente Se essa Tem sido A tua Oração Eu quero Te convidar Nessa noite A rezar Diferente A rezar Com a tua Família Agora Dizendo A nossa Frente Está o Senhor Dos exércitos É Jesus Que combate A nosso Favor Proclama Isso Nessa Noite Eu não Estou Só Tu estás Comigo Senhor Como bom Pastor Como dizia A solenidade De ontem Na primeira Leitura O Senhor Está conosco Como bom Pastor O Senhor Nos guia O Senhor Nos guarda Com bastão E com cajado Ele nos leva A descansar Proclama Isso Nessa noite É isso É isso Que o Senhor Quer ser Para você Nessa noite Irmão O bom Pastor Aquele Que te Guarda Aquele Que te Protege Por mais Que você Nessa noite Chegou Aqui Nesse Grupo De oração Cansado Quem sabe Você se Perguntou Onde Está Deus Que não Intervém Nessa Situação Porque Deus Permitiu Isso Porque Deus Permitiu Aquela Pessoa Ir Embora Da Minha Vida Eu Quero Te Dizer Nessa Noite O Senhor Combate A teu Favor O Senhor É teu Pastor E por mais Que você Não sinta Nessa Noite O Senhor Cuida De ti O Senhor Tem Cuidado De ti Sinta Esse Amor De Deus Receba Esse Amor De Deus Acolha Esse Amor De Deus Irmão Irmã Feche Os Seus Olhos E Aí Onde Você Está Na Sua Casa Que Hoje Se Torna Extensão Da Nossa Ao Mesmo Tempo Sinta-se Aqui Neste Lugar Aos Pés Da Virgem Santíssima Faça Da Nossa Casa Extensão Da Sua Sejamos Um Como Diz A Palavra Onde Um Ou Mais Estão Unidos O Senhor Está No Meio Deles E Nessa Noite Creia O Senhor Está Aqui O Senhor Está Aí Na Sua Casa O Senhor Está Neste Lugar Porque Você Abriu As Portas Por Meio Dessa Televisão Por Meio Desse Computador Por 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 No O Senhor Entrou Por Essa Porta Assim Como Muitas Vezes Você Abriu Essa Porta Para O Mal Entrar Para Prostituição A Pornografia Nessa Nessa Noite Você Decidiu Abrir Essa Porta Para O Senhor E Nessa Noite O Senhor Adentra Na Sua Casa Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim O Teu Amor Tocar Em Mim Brisa Suave Vento Impetuoso Chama Que 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 Fogo Que Devora Brisa Suave Vento Impetuoso Chama Que 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 Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim Como É Bom Sentir O Teu Amor Tocar Em Mim O Teu Amor Tocar Tocar Em Mim Brisa Suave Vento Impetuoso Chama Que 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 Devora Brisa Suave Mim Vento Vento Impetuoso Chama Que 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 Fogo Que Devora Vai rezando Vai soltando a tua voz agora Vai pedindo esse Espírito Santo Nessa noite sobre você Vem Espírito Santo de Deus Se você ora no Espírito Solte sua voz Solte sua voz Deixe brotar do seu coração Um louvor sincero Uma oração sincera a Deus Não cessa a tua oração Eu quero convidar Todos os intercessores Nessa noite que estão presentes Aqui nessa live Por meio do nosso chat Quero convidar você agora Nessa noite Também a rezar Solta tua voz Reza nessa noite Como um só corpo Como a só família Unidos nessa oração Rezemos Rezemos pela restauração das famílias Rezemos pela restauração dos matrimônios Rezemos pela cura do câncer Tantas pessoas hoje me pediram oração Que estavam com câncer Eu quero apresentar aqui A irmã da nossa leiga consagrada Gorete Que está com câncer de mama Eu quero apresentar aqui nessa noite Todos os pedidos que eu recebi No meu WhatsApp No nosso Facebook No nosso Instagram Eu quero rizar pela Luciana Eu quero rizar pelo Arthur Nessa noite Pedindo a Deus a cura do câncer Na vida deles Eu quero rizar pela minha avó Também que está hospitalizada Com tumor na cabeça Eu quero pedir nessa noite Que o Senhor a cure também Que o Senhor a toque Se for da vontade dele Eu quero nessa noite apresentar Todos os infectados Pelo Covid-19 Pedindo a Deus a cura Reze você também Apresente Diga o nome das pessoas Que você conhece Que foram acometidas Desse vírus Que estão hospitalizadas As pessoas que você conhece Que estão travando Essa luta contra o câncer Apresente agora o Senhor Nessa noite Eu quero pedir pela intercessão De Nossa Senhora das Graças Nós que estamos vivendo A sua novena Nos preparando Para a grande festa Dia 27 Nossa Senhora Dizia a Catarina Labore Eu tenho muitas graças A ser derramada Mas os meus filhos Não as pedem E os raios luminosos Que saiam das mãos De Nossa Senhora Ela mesma Dizia a Santa Catarina Que era as graças Derramada E os raios Que não brilhavam Ela dizia a Catarina Que era as graças Que os seus filhos Não as pedem Por isso Nessa noite Irmãos Clamemos Peçamos A intercessão De Nossa Senhora Das Graças Por todas Essas intenções Apresentemos Aqui nessa noite Rezando Pelo fim Dessa pandemia Rezemos Nessa noite Por todos Os hospitalizados Não só De Covid Mas todos Que estão Hospitalizados Nessa noite Peçamos Pelos enfermos Que quem sabe Se encontram Abandonados Nas suas casas Peçamos A cura Eu quero Também Nessa noite Clamar Pela cura E libertação Não somente Física Mas espiritual Quantas pessoas Acometidas De espiritualidades De enfermidades Espirituais Melhor dizendo Quantas pessoas Acometidas De depressão De síndrome De medo De pânico De ansiedade Eu quero Nessa noite Apresentar Apresente Você também Meu irmão Coloque aqui Nessa noite Clamando A Deus Clamando A intercessão Da Virgem Santíssima Que Nossa Senhora Das Graças Possa pisar Na cabeça Da serpente Na cabeça De todo mal Qual o mal Que hoje Você apresenta A Nossa Senhora Nessa noite Qual é a serpente Que tem se levantado Nos teus lares Na tua vida Apresente agora Que Nossa Senhora Pise Sobre todo mal Que tem se levantado Contra nós Contra a salvação Dos homens Contra os matrimônios Contra as famílias Contra a igreja De Cristo Apresentemos Nessa noite Sacerdotes Apresentemos Os nossos Párocos Que são os filhos Prediletos De Maria Apresentemos Agora Por toda Luta Espiritual Que os nossos Párocos Travam Eu quero Apresentar Nessa noite O Padre Edinaldo Eu quero Apresentar O nosso Pároco Aqui de Penedo Eu quero Apresentar Ele Nas mãos Da Virgem Santíssima Agora Que Nossa Senhora O proteja Apresente O seu Pároco Também Que Nossa Senhora Pise Na cabeça De todo O mal Que tem se levantado Na vida Do Padre Edinaldo E que possa Destruir Todo o mal Tudo aquilo Que se levanta Contra a santificação Dos sacerdotes E em especial Desse sacerdote Mãe Eu quero Te apresentar Nessa noite Eu te apresento Mãe Nessa noite Te apresento Nessa noite Todos Os teus Filhos Que estão Sendo Perturbados Perturbados Por influências Espirituais Malignas Quantas Pessoas Me procuram Pedindo Libertação Porque tem Se deparado Com coisas Estranhas Dentro da sua Própria Casa Eu quero Pedir Nessa noite Que o mal Seja destruído Pela intercessão Poderosa Da Virgem Mãe Das Graças Que Nossa Senhora Pise Agora Que Nossa Senhora Expulse Todo o mal Toda a ação Maligna Das nossas Casas Peça isso Meu irmão Minha irmã Erga os seus braços Sobre a sua Casa agora E peça isso Toda a libertação Tudo o que tem Te perturbado Tudo o que tem Tirado a tua Paz Tudo o que tem Tirado os teus Olhos de Deus Que todo o pecado Caia por terra Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus O Senhor me mostra Uma pessoa Nessa noite Rezando conosco Que não tem Nem conseguido Dormir De tão Preocupada De tão Perturbada E o Senhor Nessa noite Está dizendo Pra você Você hoje Vai ter uma Noite de sono Você hoje Vai dormir Em paz Nos meus braços Eu mesmo Te acalentarei Senhor Nessa noite Nós Acolhemos As tuas Palavras Senhor A tua Palavra De verdade Senhor Traz paz Traz paz Aos nossos Lares A nossa Mente O nosso Coração Dai-nos Um descanso Em ti Senhor Dai-nos Um repouso Em ti Senhor Nessa noite Queremos Queremos descansar Nos teus Braços Queremos descansar Na tua Vontade Senhor Assim como O discípulo Amado João Deitou No teu Peito Nós queremos Também Nessa noite Reclinar Aqui Nesse grupo De oração Já agora Reclinar A nossa Cabeça Em ti E descansar Senhor Sentir o teu Amor Tocar em Nós Sentir a tua Proteção Sentirmos Seguros Porque o mal Muitas vezes Nos causa Medo O mal Muitas vezes Nos desestrutura E queremos Nessa noite Senhor Descansar Em ti Sentir o teu Amor Feche os seus Olhos Irmão Sinta esse Silêncio Sinta essa Paz Que só o Senhor Te dá Pessoas Que trazem Um vazio Muito grande Pela perca De pessoas Queridas De pessoas Até vivas Que foram Embora Da tua Vida E você Ainda não Se Se curou Dessas Ausências De pessoas Que partiram Para Deus Para a Eternidade Deixa o Senhor Preencher o teu Coração O Senhor Me mostra Nessa noite Pessoas Até mesmo Que sentem Esse vazio Enorme Essa carência De pessoas Que as vezes Está ao seu lado Mas é como se Nunca tivesse Estado Como é bom Sentir o teu Amor Tocar em mim Como é bom Sentir o teu Amor Tocar em mim O teu Amor Tocar em mim Como é bom Sentir o teu Amor Tocar em mim Como é bom Sentir o teu Amor Tocar em mim O teu amor Que está passando Que está passando Passando por um Desemprego E tem sido Tomado pelo medo Quem sabe Uma desestrutura Familiar Você que está Enfrentando Uma separação Você que está Enfrentando a perca Enfrentando a perca de um Ente querido Você que está Vivendo essa Crise de ansiedade Desse mundo Louco Que nós estamos Vivendo Dessa pandemia Você que se Enfrentando a perca de um Até mesmo sem Perspectiva De um futuro Você que tem Se perguntado Senhor O que será De mim O que será Das nossas Vidas Eu quero te Convidar nessa Noite a sentir Essa confiança Em Deus Feche os seus Olhos Deixa Deus Te amar Deixa Deus Te preencher Deixa Deus Te completar Deixa Deus Te saciar Sinta essa Confiança Esse abandono No Senhor Como é bom Sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom Sentir O teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Como é bom Sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom Sentir O teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima Chama que queima E purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima E purifica Fogo que devora Deixe o teu amor Queimar nessa noite Deixe o Senhor Te fazer arder De amor Por ele Deixe o Senhor Te queimar Nessa noite E te purificar De todos os males Que esse fogo Que esse fogo de Deus Em nós nos cure Que esse fogo de Deus Em nós nos purifique Que esse fogo de Deus Em nós queime Tudo que em nós É imperfeito Que esse fogo de Deus Em nós Nos abrase E nos dê um novo Fervor Na caminhada Na vida de oração Que esse fogo de Deus Nos transforme Vem Senhor Jesus Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima E purifica Fogo que devora Brisa suave Vento impetuoso Chama que queima E purifica Fogo que devora Põe a mão no teu coração E canta isso Como é bom Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim Como é bom sentir O teu amor Tocar em mim O teu amor Tocar em mim Vai dizendo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque nós começamos Esse home tray Tão agitados São tantos pedidos De oração Senhor São tantas necessidades Senhor Do teu povo São tantas aflições Senhor São tantos Que nos procuram Jesus Aflitos Pedindo oração E nós Muitas vezes Senhor Sentimos A dor Do outro E eu sei Que você Que está nos Acompanhando Você também Passa por isso Irmão Até porque Nós somos Família Nós somos Irmãos E eu sinto Que nesse home Prey Todo mundo Reza E acolhe Uns a causa Do outro E as vezes A gente começa Já agitado Esse grupo De oração Acolhendo Os pedidos De todos E rezando E nos comprometendo São tantas notícias Tristes Difíceis Mas Senhor Nós queremos Chegar assim A esse momento Desse grupo De oração Confiantes Confiantes Senhor De que tu Tomas tudo Em tuas mãos Confiantes Senhor E na certeza De que nós Não podemos Sozinhos Carregar Tamanho Fardo E nós Queremos Somente Ser canais Senhor Ser intercessores Mas nós Sabemos Senhor Que a obra É tua É tu Que realizas És tu És tu Que cura Senhor És tu Senhor Que liberta E nós Queremos Nessa noite Assim Já nesse Momento De grupo De oração Te agradecer Te louvar Por todas As bênçãos Por todas As graças Que os nossos Olhos humanos Não conseguem Contemplar Mas que tu Realizaste Senhor Nós Cremos Senhor Que tu Não és Indiferente A nossa Oração Nós Cremos Senhor Que tu Tens Intervido Em nosso Favor Obrigado Senhor Nós Não estamos Só Como é Bom Sentir O teu Amor Tocar Em mim Como é Bom Sentir O teu Amor Tocar Em mim Como é Bom Sentir O teu Amor Tocar Em mim Como é Bom Sentir O teu Amor Tocar Em mim O teu Amor Tocar Em mim Obrigado Jesus Eu quero Te convidar Nessa noite Abrir a Sua Bíblia Em Lucas Capítulo 21 Versículo Do 1 Ao 4 Lucas Capítulo 21 Versículo Do 1 Ao 4 É a liturgia De hoje O evangelho De hoje A palavra De Deus A palavra de Deus Diz pra nós Assim Naquele tempo Jesus Ergueu os olhos E viu Pessoas Pessoas Ricas Depositando Ofertas No tesouro Do templo Viu também Uma pobre Viúva Que depositou Duas Pequenas Moedas Diante Disto Ele Disse Em verdade Vos digo Que esta Pobre Viúva Ofertou Mais do que Todos Pois todos Eles Depositaram Como oferta Feita a Deus Aquilo que Lhe sobrava Mas a viúva Na sua Pobreza Ofertou Tudo Quanto Tinha Pra viver Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Irmãos Na semana Passada Eu falava O evangelho Da terça Feira Foi o nosso Home Play E eu falava Do que Seria Um cobrador De impostos Nós falávamos De Isaqueu O que seria Um cobrador De impostos Pra aquela Época Ou seja O cobrador De impostos Era quase Que impossível Não agir Com a atitude De um ladrão Veja E uma das pessoas Mais afetadas Eram as viúvas É por isso que No antigo testamento E Jesus Vai dizer Muitas vezes Que nós Acolhamos Os estrangeiros As viúvas E os órfãos Porque era a classe Mais discriminada De Israel Os estrangeiros As viúvas E os órfãos Veja Os estrangeiros Porque Israel Era uma raça A raça eleita E Israel Tinha muito isso De manter A natureza Da raça Ou seja O misticismo A miscigenação Aquilo que se misturasse A raça Era algo Que não era Compatível Para a cultura Quando Uma cultura Se misturava A outra Terminava Que uma Perdia Vinha A adoração O culto A outros deuses Como eu falava Esse misticismo E vinha o culto A outros deuses E Israel Tinha o seu Deus O Deus de Abraão De Isaac De Jacó Então veja Os estrangeiros Eram discriminados Era como se fosse Preciso manter Essa homogeneidade Da raça A viúva E o órfão Era também Dentro dessa classe Dos excluídos Em Jerusalém Para que a gente Possa entender bem Esse evangelho De hoje E a viúva A mulher Para começar Ela não era Considerada Uma Uma pessoa De independência Que tivesse Conta De sua própria vida A mulher Para o judeu Era uma Propriedade A mulher Era a propriedade Do homem Tanto é Que um homem Podia ter Várias mulheres A mulher Era a propriedade Para o homem Era como ter As mulheres Era como ter A sua Gama De De animais De terras Era uma posse A mulher Ela vivia assim Lá no antigo testamento A gente vê Uma cultura Não é Que A mulher Era como se fosse Uma propriedade Uma propriedade Um objeto Mas veja O homem Tinha muitas Mulheres Mas se ele Contraísse Adultério Com outra Ter mais uma Já seria Adultério Ou seja A mulher Só era de verdade Aquela que foi Tomada Em matrimônio Saiu dali Era adultério Mas a mulher Era uma Propriedade Então Quando uma Mulher Ficava viúva Ou seja Ela perdia O seu dono A mulher Perdia O seu dono A mulher Ficava Sem valor A mulher Não tinha Valor nenhum Ela perdeu O seu dono Então veja Era uma Classe Descriminada Da sociedade Era uma Pessoa Sem nome Era uma Pessoa Sem origem E o órfão A mesma coisa Nesse evangelho De hoje Jesus vai Ficar ali Observando As atitudes Dos judeus E Jesus Vai dizer Muitas vezes Isso Eu não vim Para abolir A lei Mas eu vim Para aperfeiçoá-la Então Jesus ia vendo Essas coisas Ia vendo Tantos erros Tantas coisas Incoerentes Muitas vezes Na religião E Jesus Ia ali Gritar Em nome de Deus Muitas vezes Com o exemplo Porque o exemplo De Jesus Gritava Para a sociedade Da época Jesus fazia Isso Para mostrar Que O amor Estava acima De toda a lei E veja Os homens Ricos Depositavam Grandes Quantidades Diante de Deus Diante do altar Diante do tesouro Diante dos cofres Do tempo Existe uma outra Tradução Do evangelho Que vai dizer Que até O fariseu Vai dizer Que era um fariseu Que depositava A sua grande quantia O seu grande valor Ali diante do altar E ainda se engrandecia Se envaidecia Por aquilo Que tinha depositado E aí nós vamos ver A atitude da viúva A viúva Sem vez Sem dono Sem nome Sem origem Uma classe Totalmente Esquecida E discriminada Da sociedade Muitas vezes Sendo extorquida Pelos cobradores De impostos A pagar impostos Altos Muitas vezes Mais do que era O correto Muitas vezes Tendo que vender O corpo Para a prostituição Para poder pagar As suas dívidas E veja A gente vai ver Aquela pobre viúva Que as vezes Diante de Deus Deus não teria Não teria nem Obrigação De oferecer E de dar Nenhuma moeda Mas no No amor Do seu coração Na entrega Do seu coração Se deixa Conduzir Se deixa Levar E coloca Diante de Deus A sua pequena Oferta Veja As pessoas Que eram Ricas As pessoas Que eram Ricas Doavam Aquilo Que não Lhes faltava Aquilo Que lhes Sobrava Aquela Viúva Deu o seu Tudo Que era O seu Nada E deu Muito mais Do que As pessoas Ricas Que depositavam Ali As suas Grandes Quantias Veja O nada Daquela Mulher Foi maior Do que As grandes Quantias Daqueles Que depositavam Porque Dar a Deus O que nos Sobra É muito Fácil Dar a Deus O que não Nos vai Fazer Falta É muito Fácil Mas aquela Mulher Deu a Deus Quem sabe A única Coisa Que ela Tinha Aquela Mulher Deu A Deus Quem sabe Aquilo Que iria Lhe faltar Amanhã Ou Mais tarde Quem sabe O dinheiro Do seu Pão Quem sabe O dinheiro Do seu Alimento Quem sabe O dinheiro Do alimento Dos seus Filhos Como a gente Vai ver Aqui A viúva Que provavelmente Teria os seus Órfãos Veja O Senhor O Senhor Nos convida Muitas Vezes A uma Oferta De vida E quantas Vezes A gente Diz assim Senhor Eu não tenho Nada Para dar Senhor Eu não tenho Nada Para oferecer O Senhor Nos convida A uma Vocação O Senhor Nos convida A uma Entrega O Senhor Nos convida A uma Vida De oração O Senhor Nos convida A um Serviço Dentro Da igreja O Senhor Nos convida A um Serviço Dentro De um Grupo De oração O Senhor Nos convida A um Serviço De caridade As vezes Eu não tenho Dinheiro Para dar Mas eu posso Ir lá E fazer Um trabalho De caridade As vezes Eu posso Acolher Uma pessoa As vezes Eu posso Dar as mãos Com o outro E pedir Para os Pobres São tantas Coisas Que nós Podemos Fazer As vezes Tem alguém Que não Tem pernas E eu Tenho Eu posso Intervir Eu conheço Tantas Pessoas Que não Precisam Mas vivem Assim Correndo Atrás De médicos Para as Pessoas Pobres Pessoas Que não Tem como Ir Eu conheço Pessoas Sadias Que não Precisam Receber Por isso E até Precisariam Viu Até nem Vivem Tão Bem Mas as Vezes Saem Das suas Casas Para ir No hospital Pegar Uma ficha Para um Vizinho Que está Doente Para um Pobre Para uma Pessoa Que é Deficiente Mental Conheço Tantas Pessoas Que fazem Isso E você Acha Que a Pessoa Vive ali A troco De um Dinheiro E não É da Caridade Veja Veja Muitas Muitas Vezes Nós Dizemos Eu Não Sei Fazer Nada Eu Não Sirvo Para Nada O que É Que eu Vou Fazer Eu Não Sei Pregar Eu Não Sei Cantar Eu Não Sei Tocar Meu Deus São Tantas Coisas Simples Que nós Podemos Fazer Pelo Reino De Deus São Tantas Coisas Pequenas Que nós Podemos Fazer Pelo Reino De Deus Mas A Gente Não Consegue Enxergar Sabe Por Que Porque Nós Somos Vaidosos E Nós Só Queremos Fazer As Coisas Grandes Ficamos Olhando Para As Coisas Grandes E Deixamos De Ver Que Tem Coisas Tão Pequenas Ao Nosso Redor Que Poderia Ser Feita Com Amor E Ser Tão Bem Acolhidas Por Deus Como A Oferta Daquela Viúva Veja São Coisas Simples Santa Teresinha Domínio Jesus Dizia Isso Eu Quero Fazer As Coisas Simples Eu Quero Fazer As Pequenas Coisas Eu Quero O Último Lugar Porque Ninguém Briga Pelo Último Lugar Ninguém Briga Pelo Último Lugar São Vicente De Paulo Vai Dizer Isso Tantas Vezes Sejamos Pequenos Sejamos Pequenos Como Os Pobres Jesus Cristo Vai Dizer Isso Aos Discípulos Aquele Que Quiser Ser O Primeiro Seja O Último Mas Mas Não Nós Queremos Sempre 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 Ser Ser Vistos Nós Queremos Ser Vistos Nós Queremos Ser Aplaudidos Nós Queremos Muitas Vezes Como Já Dissemos Em Outros Grupos De Oração Ser Reconhecidos Por Seu Tudo Sabe Sabe Fazer Que É Cantar Não Lhe Falta As Vezes O Pregador Deu Que Ele Sabe Fazer Pregar Lidar Com As Palavras Que Não É O Que Lhe Falta Mas Às Vezes Aquele Pequenininho Que Não Tinha Nada Para Dar Ele Deu O Seu Tudo Porque Não Tinha Nada E Às Vezes No Esforço Repartiu Pão Às Vezes No Esforço Saiu Do Seu E Fui Cuidar Do Outro Às Vezes No Esforço Deixou Seu Descanso Para Que Outro Descansasse Veja É Assim É Assim Que Deus Quer E É A Esses Que O Senhor Olha E É A Esses Que O Senhor Derrama As Maiores Graças E As Maiores Bênçãos Por Isso Irmãos Sejamos Pequenos Diante De Deus Sejamos Pequenos Diante De Deus Que Ele Cresça E Nós Desapareçamos Sejamos Pequenos Diante De Deus Queiramos Fazer As Pequenas Coisas Como Faça Poucas Coisas Mas As Faça Bem E Às Vezes São Nas Poucas Coisas Que Nós Somos Santos Que Nós Nos Santificamos Enquanto Nós Ficarmos Olhando Para As Grandes Coisas Enquanto Nós Ficarmos Olhando Para Aquilo Que Está Longe Do Nosso Alcance Tem Gente Que Diz Assim Eu Queria Ser Missionário Lá Na África Mas Às Vezes A África Está Dentro De Casa Às Vezes A África Está Lá Na Tua Rua No Teu Bairro Na Tua Cidade E Você Fica Olhando Para Uma África Lá Longe Sabe Por Que Porque É Muito Mais Fácil Você Alimentar Um Amor Pelo Serviço Na África Porque Eu Nunca Vou Precisar Ir Nunca Vou Conseguir Melhor Dizendo É Muito Mais Fácil Alimentar Um Desejo De Missão Lá Longe Na África Na Etiópia Por Que Porque Eu Nunca Vou Conseguir Fazer E Aí Eu Sempre Vou Ter Desculpas Para Dar A Gente Não Alimenta Um Desejo De Missão Aqui No Hoje No Agora Porque A Gente Sabe Que E Isso Nos Compromete E Quando Nós Não Fazemos Nós Nos Envergonhamos Porque Deus Nos Chama Se Deus Te Colocou Aí Nesse Lugar Nessa Rua Nessa Casa É Porque Deus Tinha Uma Missão Para Você Aí Nesse Lugar A Menos Que Você Seja Chamado A Vida Religiosa E Precise Partir Em Missão Mas Se Você Está Aí Hoje Ainda Que Deus Tinha Te Chamada Vida Religiosa Sacerdotal Se Hoje Você Está Aí Então Hoje Deus Tem Uma Missão Para Você Aí Nesse Lugar E Muitas Vezes Nós Vamos Dizer Como Jeremias Senhor Não Sei Falar Sou Apenas Uma Criança Mas Jesus Nos Chama Mesmo Assim Jesus Nos Chama Assim Como Diz Santa Faustina Eu Quero Ser Tuas Mãos Senhor Eu Quero Ser Teus Pés Eu Quero Caminhar Senhor Aonde Tu Queres Me Levar Que Os Teus Pés Caminhem Por Mim E Que O Senhor Vá Em Mim Aonde O Senhor Quer Ir Eu Quero Ser Tuas Mãos Senhor Já Que As Tuas Não Podem Abraçar E Acolher E Dar E Partilhar Com O Irmão Eu Quero Ser Tuas Mãos Senhor Para Que As Tuas Mãos Nas Minhas Que Deve Ser A Vida Do Cristão É Dar O Nosso Pouco É Dar O Nosso Nada Ninguém É Tão Pobre Que Não Tenha Nada Para Dar Ninguém É Tão Pobre Que Não Tenha Nada Para Dar Eu Tenho Certeza Que Deus Não Fez Ninguém Sem Dons Isso Eu Tenho Certeza Absoluta Agora Sim Nós Deixamos Muitas Vezes De Usar Os Dons A Gente Atrofia E Vou Dizer Mais A Gente Até Perde Os Dons Sabe Por Que Deus Nos Dar Os Dons Para Ser Usados Deus Nos Empresta Aqueles Dons Porque Ele Quer Fazer A Obra Por Meio Das Tuas Mãos Mas Quando Nós Não Os Usamos Quando Nós Não A Realizamos Deus Tira E Deus Vai Se Utilizar De Outra Pessoa Por Isso Eu Quero Convidar Você Nessa Noite Você Que Está Estacionado Na Tua Vocação Você Que Está Parado Na Tua Vida Como Cristão Você Que Está Longe De Deus Você Que Está Longe Da Igreja Você Que Está Longe Do Serviço Você Que Se Sente Chamado A Fazer Algo Mais Você Que Vê Um Pobre Na Rua Um Vizinho Precisando Da Tua Ajuda De Uma Palavra De Um Conselho De Uma Oração Quem Sabe Até De Um Alimento Material Mas Você Não Tem Coragem Muitas Vezes Tem Vergonha Eu Tenho Vergonha De Ali Oferecer Esse Alimento E Se A Pessoa Negar Irmão Se Se Pessoa Está Precisando Ela Vai Aceitar Se A Pessoa Está Precisando Ela Vai Aceitar Deixe-se Usar Por Deus Eu Quero Convidar Você Que Sente Essa Necessidade E Você Que Não Sente Coloque Se Diante De Deus Agora Nesse Momento E Diz Assim O Que Queres De Mim Senhor O Que Queres Que Eu Faça Onde Queres Que Eu Vá Se Nós Estamos Vivos É Porque O Senhor Ainda Tem Algo Para Nós Realizarmos Aqui Nesse Hoje Nesse Agora Olha O Teu Redor Olha No Teu Trabalho Olha Na Tua Faculdade Na Tua Escola Na Tua Família Quantas Pessoas Têm Precisado De Ti Quantos Precisam De Um Abraço De Um Olhar Quem Sabe Aqueles Que A Sociedade Repugna Quem Sabe Aqueles Que A Sociedade Exclui Como Essa Viúva Que Era Excluída Pela Cultura Judaica Quem São Os Excluídos De Hoje São Para Esses Que Cristo Quer Olhar São Para Esses Que Cristo Quer Olhar São Esses Que Cristo Quer Abraçar São Esses Que Cristo Quer Acolher E Como Cristo Não Pode Descer Aqui Cristo Quer Os Seus Braços Cristo Quer As Suas Pernas Cristo Quer Os Seus Olhos Cristo Quer Se Utilizar Da Tua Boca Cristo Quer Se Utilizar Da Tua Oração Fecha Os Seus Olhos Fecha Os Seus Olhos Eu Quero Te Convidar Rezar Fazer Fazer Uma Experiência Uma Experiência De Volta Para Deus Uma Experiência De Voltar Para Deus Para O Senhor Você Que Está Longe Eu Quero Convidar Você Nessa Noite A Voltar O Olhar Para Deus Freio Eu Já Vivo Em Deus Eu Digo Para Você Meu Irmão Se Você Está Vivo Como Diz Santo Agostinho Precisa De Conversão Enquanto Estivermos Vivos Ainda Precisamos De Conversão Eu Quero Convidar Você Nessa Noite A Voltar Para Deus Eu Quero Convidar Você Nessa Noite A Voltar O Seu Olhar Para Deus O Que Mais Eu Preciso Fazer Senhor O Que Mais Queres De Mim Jesus O Que Mais Desejas De Mim Feche Seus Olhos Vá Rezando Isso Muitos Vão Dizer Eu Sou Tão Pecador Frei Eu Sou Tão Podre Eu Fiz Tantas Coisas Erradas No Meu Passado Na Minha Vida Eu Eu Sou Digno De Deus Ninguém É Digno De Deus Deus Se Dar A Nós Por Graça E Quer Se Utilizar Muitas Vezes Das Nossas Misérias Pra Curar As Misérias Do Outro Música 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 Deus Nos Decepcionamos Nos Ferimos Nos Machucamos Com as Nossas Más Escolhas Colhemos O Fruto Amargo Do Pecado Trazemos Em Nós O Cheiro Do Pecado Como Vai Dizer A Canção Tu Conheces O Meu Cheiro Senhor O Pastor Ele Conhece O Cheiro Das Ovelhas E O Senhor Conhece O Nosso Cheiro E O Senhor Não Desiste De Nós Seja Lá Onde Estivermos Seja Lá O Que Fazemos Hoje Seja Lá Qual Nosso Passado O Senhor Conhece O Nosso Cheiro Assim Assim A Mãe Conhece O Cheiro Do Seu Bebê Assim Como O Bebê Conhece O Cheiro Da Sua Mãe O Pastor Conhece O Cheiro Da Ovelha E A Ovelha Conhece O Cheiro Do Pastor Mas Muitas Vezes A Ovelha Se Envereda Por Caminhos Que Lhe Fazem Trazer O Cheiro Do Pecado Das Suas Escolhas Veja Não Sei Hoje O Que Você Vive O Que Você Viveu Mas O Que O Senhor Quer De Nós Nessa Noite O Que O Senhor Pede De Você A Sua Vida Quem Sabe Você Diga Assim Senhor Não Tem Uma Voz Bonita Senhor Não Tem Um Coração Puro Para Te Dar Senhor Eu Não Tenho Palavras Bonitas Senhor Eu Não Tenho Esse Dom De Rezar De Conduzir Uma Oração Senhor Eu Só Tenho Pecado Em Mim Veja Santa Teresa D'Ávila Um Dia Em Oração Disse Senhor Já Te Dei Tudo Eu Não Tenho Mais Nada Para Te Dar Não Ser O Meu Pecado Então Toma O Meu Pecado Diga Isso Nessa Noite Senhor Eu Quero Te Dar O Meu Nada Eu Quero Te Dar O Meu Pecado Senhor Eu Quero Te Dar Minha Miséria O Senhor Nessa Noite Quer Nos Colocar No Lugar Dessa Viúva Que A Gente Reconheça O Nosso Nada Nossa Pequenez Mas Mesmo Assim Que A Gente Se Dê A Deus Recebe O Meu Nada É Tudo Que Tenho Senhor Diga Para o Senhor Como Disse A Canção É Tudo Que Tenho Recebe O Meu Nada Senhor Recebe O Meu Nada Nessa Noite Recebe A Minha Pobreza Recebe O Meu Pecado Recebe A Minha Vida Senhor É De Coração Quem Sabe Eu Tivesse Tantos Dões Senhor E Não Estivesse Dando A Ti E Não Estivesse Usando Para Ti Como Tantos Que Estão Dando Para O Mundo Que Estão Dando Seus Dões Para O Pecado Mas Nessa Noite Senhor Nós Queremos Dar A Ti A Nossa Vida Diga Para O Senhor É Tudo Que Tenho Diga Diga Legenda Adriana Zanotto Pobre testemunho de vida, levam tantos para Deus, independente do que você tenha hoje, o Senhor te pede, é essa oferta que agrada a Deus, a oferta do teu nada. Peçamos a Virgem Maria que nos ajude a viver essa entrega total a Deus, assim como ela disse um dia, sou toda tua Senhor. Sou toda tua, eis aqui a tua serva, faz em mim a tua vontade, que nós possamos viver esse totos tu de Maria nas nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Foi muito bom rezar com vocês nessa noite. Gente, eu estou vendo muita gente nova aqui hoje, viu? Ou nova ou que nunca mais tinha visto aqui conosco, né? Celina da Luz, a Leoneide Barros, Ronaldo Menezes, muita gente que nunca mais tinha visto aqui. Maria Socorro Ani, Manuela Melo, quem mais aqui conosco nessa noite. Muito obrigado pelas orações de vocês. Muito obrigado pela presença, é muito bom rezar com vocês, rezarmos juntos. Eu quero nessa noite também rezar pela irmã Bertranda. Irmã Bertranda é a mestra de noviça da Casa de Boca da Mata. Está aniversariando hoje. Quero rezar por ela, pedir a Nossa Senhora que dê a graça da perseverança na vida dela. Quero agradecer a presença de todos vocês, Tayhane Farias. Quero rezar por todos vocês, recolher todos esses pedidos que vocês digitaram, até mesmo os que nós não lemos, mas o Senhor viu sim a sua oração, a sua entrega, a sua oferta. E nós queremos trazer conosco e rezar todos os dias aqui. Quero dizer para vocês que nós estamos rezando a novena de Nossa Senhora das Graças, a matrona da Casa de Rankines. Amanhã nós estaremos rezando o sétimo dia da novena. E olha, tem sido uma bênção, muitas graças de Nossa Senhora sendo derramadas sobre aqueles que estão rezando. Amanhã, às onze e meia da manhã, nós estamos lá no nosso Instagram. Quem ainda não nos segue, segue lá no nosso Instagram. Onze e meia, nós estaremos rezando o sétimo dia da novena, tá bom? Dia vinte e sete é o grande dia, o dia da festa de Nossa Senhora. E nós estaremos celebrando aqui a missa, às onze horas da manhã. Quem não tem ainda a medalha de Nossa Senhora das Graças, eu quero convidar você a adquirir a sua medalha, tá bom? E trazer para a missa, a missa será transmitida ao vivo para que vocês possam assistir. O Padre estará dando a bênção sobre as medalhas. Nossa Senhora disse a Santa Catarina que todos que trouxessem a medalha seriam protegidos. E muitas graças e milagres seriam alcançados. Então eu quero convidar você a trazer consigo a medalha e também, quem sabe, presentear. Muitas conversões foram alcançadas na época da medalha milagrosa. Até mesmo por pessoas que não acreditavam em Deus. Tem muitos relatos e testemunhos quando nós lemos a história da Nossa Senhora das Graças, de Santa Catarina Labore e da medalha milagrosa. Que não tinha esse nome. Ela ganhou esse nome de medalha milagrosa pelos inúmeros milagres que aconteceram na época. Tá bom? Então nós esperamos por vocês amanhã no nosso Instagram, onze e meia. E na sexta-feira, dia vinte e sete, às onze horas, com a Santa Missa, tá bom? Amanhã nós estaremos em Maribondo, estaremos rezando, abrindo o trido de Nossa Senhora das Graças, lá na capela de Nossa Senhora das Graças, lá na rua Antônio Bonfim. Queria ver vocês de Maribondo amanhã, lá, tá bom? Queria ver vocês conosco rezando, tá certo? Se nós tivermos internet lá, quem sabe a gente até venha a transmitir essa noite de oração, tá bom? Mas se você mora em Maribondo, vá presencial. Quero lhe ver lá, quero rever as pessoas que nós convivemos em sete meses de missão, lá em Maribondo. Dia treze de dezembro, eu estarei em Quebrangulo, também numa tarde de louvor, de oração, lá em Quebrangulo. Se tem alguém de Quebrangulo aí, tá certo? Ou das adjacências, estejam convidados para estar conosco no aniversário da comunidade Óbel. Estarei lá pregando esse dia de encontro, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É tudo o que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro E aí